Bitcoin a menos de 24 horas de um novo movimento de liquidação massiva. Isso porque amanhã às 9h30 vamos ter a divulgação de vários dados econômicos norte-americanos, inclusive aqui a divulgação do nosso temido payroll. E com o payroll você já sabe, a pancadaria come solta no mercado de criptomoedas e aí não sobra nem para o Bitcoin. Então amanhã às 9h30 vamos ter a divulgação aqui desses dados bem relevantes para o mercado, principalmente aqui o dado de payroll, mas além disso, em confluência com isso pessoal, nós estamos em uma região de altíssima liquidez. E o que acontece quando estamos em regiões de altíssima liquidez? Nós abrimos as portas para grandes players começarem a agir, começarem a se movimentar. Isso porque imagine a seguinte situação, uma baleia que é gigantesca, que é enorme, ela consegue se virar dentro de uma piscina? Ela não consegue. É a mesma coisa no mercado, pessoal. Grandes baleias, grandes instituições, grandes ordens de poder aquisitivo dificilmente conseguem agir em regiões de preço de baixa liquidez. Isso porque se elas compram, elas explodem o preço para cima. Se elas vendem, elas fazem o preço derreter. Então são regiões específicas do preço, onde nós temos alta liquidez, como por exemplo aqui neste fundo do gráfico semanal, nessa região de 56 mil dólares, nós temos muitas ordens de stop, nós temos muitas pessoas em pânico que, ao verem o preço perdendo esta região aqui, vão sair do mercado, acreditando aqui num topo duplo, enfim. Diversos setups que apontam possibilidades de compra, como por exemplo eu posso comprar aqui com um stop relativamente curto, especulando uma movimentação de alta, então eu tenho liquidez para compra, como eu também tenho os pessimistas, que vai ser a liquidez da venda. Ou seja, nessa situação nós temos um lago, um oceano, onde as baleias podem nadar de braçadas. Nós estamos exatamente neste ponto, juntamente com a divulgação do payroll. Então neste momento nós temos o setup perfeito para grandes movimentações. Olhando aqui, analisando o gráfico, e não tendo acesso a nenhuma informação privilegiada, nós não podemos dizer que o mercado vai disparar para cima, ou então ele vai derreter mais. Mas o que eu posso dizer, o que eu acredito que aconteça, é que provavelmente hoje, por ser feriado também lá nos Estados Unidos, e também por estarmos a menos de 24 horas da divulgação do payroll, nós podemos ter um mercado mais neutro, mais morno, mais água de salsicha, permanecendo exatamente dentro desse range, dentro dessa região de liquidez para grandes players. E amanhã, com a divulgação do payroll, aí sim nós podemos ter aí a retomada, né? O início de uma tendência mais forte de baixa, ou então a retomada para as movimentações de alta. Percebam aqui no gráfico semanal, pessoal, que eu tracei duas fibos, tá? A fibo aqui de uma pernada um pouco maior do gráfico semanal, né? Depois dessa zona de acumulação, inclusive, eu já mostrei, eu já fiz essa análise do gráfico semanal no vídeo passado, inclusive, eu vou deixar aqui no card aqui em cima para você olhar se você não assistiu aquela análise. São análises complementares, tá, pessoal? Mas eu puxei esta fibonacci e percebam que até a região dos 48 mil dólares, nós ainda estaríamos dentro de uma bandeira de alta, né? Respeitando 0,38 de fibo, seria uma correção saudável do movimento. No entanto, se nós considerarmos apenas esta última pernada, depois dessa mini região de acumulação que nós tivemos com a aprovação dos ETFs de Bitcoin, vejam que nós já estamos na região de 0,38 de fibo, ou seja, mais correções já invalidaria a bandeira de alta do gráfico semanal, considerando esta última pernada. Eu, Ghost, particularmente, considero esta última pernada aqui mais válida do que se traçarmos toda esta configuração, tá? Pra mim, aqui foi uma zona de acumulação, já desconfigura uma pernada única, então eu estou tratando este movimento como duas pernadas, mas se você está olhando, analisando aqui esta fibonacci também, não tem nenhum erro, você não está cometendo nem um crime. Mas percebam um ponto interessante, analisando a última pernada com fibonacci, vejam que a região 0,61 com 8 coincide com a região 0,38 da pernada maior. Então, analisando por fibonacci, pessoal, esta aqui seria uma região de muita confluência compradora, além do que nós também temos aqui um topinho formado no ETF. Então, realmente, esta aqui é uma região de fortíssima pressão de compra, tá? Esta região aqui que une as duas configurações de fibonacci, mais este topinho de ETF que também tem liquidez, mais esta zona aqui, uma order block, que eu passei na semana passada pra vocês, que é esta vela do gráfico semanal aqui, que foi um período de acumulação de sete dias. Então, nós temos aqui algumas confluências bem interessantes na casa dos 50 mil dólares. No entanto, pessoal, quando temos muita gente falando que, ah, em 50 mil eu vou comprar, 48 mil eu vou comprar, muitos youtubers, muitos analistas, tem muita gente especulando, não, não, eu vou deixar pra comprar somente aqui. Normalmente, quando a gente tem este movimento acontecendo, o preço, ele volta antes. Por quê, pessoal? Imagine que você é um gestor de uma grande instituição, por exemplo, uma BlackRock da vida, e você tá vendo que muita gente quer comprar Bitcoin nesta região. Então, aqui eu teria uma defesa natural do preço. No entanto, se você é um baleiudo, como uma BlackRock, se você deixar para comprar nesta região também, o que vai acontecer, pessoal? Não vai ter lugar pra você. Não vai ter Bitcoin pra você. Você é muito grande, você não consegue comprar aqui junto com o pessoal. Então, normalmente, as compras institucionais são antecipadas a essas regiões. Então, se eu tenho muita confluência, tá muito nítido, muito na cara, que vai ter muita pressão de compra, normalmente o preço não chega até essa região. Por isso que eu acredito que a gente possa, talvez, agulhar aqui abaixo de 56, mas voltar um pouco mais rápido. Seria uma agulhada, busca de liquidez, e depois a gente poderia fazer esse movimento para a continuação de alta. Isso em um cenário mais otimista. Por quê, pessoal? Não faz sentido pra grandes players comprarem, por exemplo, abaixo aqui desta região, tá? Isso porque nessa zona que vai ter pressão de compra, então é uma defesa natural. Consequentemente, é muito difícil passar pra cá. Além do que, também temos a entrada do ETF aqui nessa movimentação de preço. Então, a zona de acumulação dos ETFs também já estaria muito no negativo. Por isso que eu, particularmente, acredito que se o Bitcoin continuar com uma movimentação de alta e realmente a gente está fazendo apenas uma movimentação de correção saudável, nós nem vamos chegar próximos à região dos 50K. Talvez uma agulhada pra limpar, né? Fazer aquela liquidação. E essa agulhada pode, inclusive, vir amanhã na divulgação do payroll. Mas eu, particularmente, acredito que se o Bitcoin está fazendo apenas uma movimentação saudável, pós-ralving, de correção, ele nem chega nessas regiões, tá? Fica ele, talvez, por 53, 54, agulhada e depois volta, tá? Eu não gostaria de ver, por exemplo, um semanal fechando aqui abaixo dos 56 mil dólares, porque aí sim a coisa poderia ficar um pouco mais feia, tá? Então, no gráfico semanal, por enquanto, não tem muito que a gente analisar, não tem muito que a gente falar aqui em movimentações mais profundas, até porque é um gráfico um pouco mais lento, né? Eu só quis trazer essa análise pra vocês, principalmente pra quem quer comprar agora nesse movimento corretivo, pra talvez não esperar ali, ah, eu quero comprar o fundo do fundo, eu quero comprar ali a bundinha do mosquito, tá? Porque às vezes não chega lá e aí você depois fica babando o ovo, tá? Então, poxa, quer montar aqui estratégias de compra, principalmente se você faz hold longo prazo, já vai comprando agora aos pouquinhos. Se você tá mais bearish, pessoal, aí sim você pode esperar, por exemplo, o tempo gráfico diário, fazer alguma movimentação mais contundente, né? Como, por exemplo, um pivô de alta no gráfico diário e aí você pode entrar, né? Se você tá um pouquinho mais urso, um pouquinho mais bearish, você pode esperar um tempo gráfico menor, como por exemplo, o diário, pra antecipar uma recuperação do gráfico semanal, tá certo? Então, por hora, no gráfico semanal seria isso, nós também temos aqui análise do gráfico diário, tá? Ela ainda está bem parecida com o último vídeo que a gente fez da nossa análise, tá? Não mudou muita coisa. Estamos exatamente em uma região de suporte, então é aquela região com bastante liquidez, aqui é a order block que o pessoal gosta de analisar ultimamente. Então, estamos exatamente nesse mesmo ponto, tá? Passando aqui essa região, a gente entra na região de acumulação, que seria aquela order block daquele que deuzinho pequenininho do semanal, que é exatamente aqui entre 52 e 50 mil dólares, até porque 50 mil dólares é um número redondo, então ele tem a sua própria psicologia do preço, né? Números redondos normalmente também ocasionam pressão, né? Então, entre 52 e 50 mil dólares. Eu, particularmente, acredito que talvez não chegue nessa região, mas ainda pode vir buscar liquidez aqui neste gap, né? Aqui, pessoal, a gente tem um gap no preço, né? O que seria um gap? Uma região não testada. Vejam que depois que a gente rompeu aqui a casa dos 53 mil dólares, a gente não testou essa região até a região dos 56, então eu tenho pouca movimentação aqui, eu tenho um limbo, né? Inclusive, se eu colocar aqui o VRVP, vocês vão perceber que aqui eu tenho um vácuo, né? De volume nessa negociação do preço, justamente porque o preço só falou, tô indo e tchau, né? Não deu muita satisfação. Então, a gente tem uma certa ineficiência, por isso que eu acredito que a gente possa vir buscar essa liquidez aqui. Mas, pensando que é somente uma correção, aqui seria o ponto perfeito para grandes institucionais entrarem, né? Eles entrariam antes da sardinhada que quer entrar um pouquinho mais para baixo, justamente para ter liquidez, né? Para eles poderem entrar mais tranquilo, né? Então, essa é a minha percepção aqui, pelo menos por enquanto. Tirando aqui o VRVP, só para o gráfico ficar um pouquinho mais limpinho, depois dessa região de acumulação, aí o nosso próximo suporte realmente seria esse suporte aqui no antigo topo da acumulação na casa dos 45 mil dólares, tá? Mas, se a gente chegar numa pernada só até aqui, pessoal, na minha opinião, aí a gente já rompeu várias ordens institucionais, a gente vê que realmente o pessoal está preferindo ter caixa, e aí, na minha opinião, se a gente chegar nesse suporte aqui numa pernada só, a maior probabilidade é que realmente a gente entre em período de correção mais prolongado, tanto no Bitcoin como no mercado cripto, tá? Então, se chegar nos 45 mil, na minha opinião, na minha concepção, na minha análise, aí realmente a coisa ficou feia, a gente pode estar, inclusive, entrando num período de bear market. Por quê? Porque muita gente agora está falando que não, eu vou comprar aqui nos 44, vou comprando nos 48, eu vou comprar nos 50k, mas a verdade é que se está ruim agora nos 57, quando chegar aqui nos 45, a pessoa vai estar com aquele negócio aqui, ó, mais na mão ainda e ela não vai comprar aqui. Isso porque, pessoal, essa é a psicologia do mercado. Muitos falavam quando a gente estava com o Bitcoin aqui aos 47 mil dólares, nossa, que se o Bitcoin voltasse a 20 mil dólares, 15 mil dólares e encher o carrinho, e encher a patinha, ia vender mulher, ia pedir dinheiro emprestado, financiamento no banco, aquela coisa toda, porque, nossa, oportunidade de ouro. Aí quando a gente chegou aqui nas regiões dos 20 mil dólares, 15 mil dólares, o que aconteceu? O povo não comprou. Por quê? Porque estava com aquele negocinho aqui, ó, na mão. Então, pessoal, é a psicologia do preço. Se está ruim agora, não é porque o fulaninho está dizendo que vai comprar nos 45 e vai melhorar. Muito pelo contrário, provavelmente ele vai dizer que não, vai continuar a queda, topo descendente para continuar caindo. Então, se a gente chegar realmente nessa região dos 45, na minha opinião, é comecinho de bear market. Lembrando que, para neste cenário, a quebra principal da tendência no semanal, seria perder aqui os 38 mil dólares, seria perder essa região aí, a gente realmente teria uma quebra de estrutura no gráfico semanal. Óbvio que, se a gente renovar um fundo, fizer um topo descendente e quebrar novamente, a gente entra nesse bear market antes, a gente teria a confirmação de um pivô de baixa de forma antecipada. Se você está preso aqui em algumas moedas, pessoal, não somente o Bitcoin, como nas altcoins, lembrem-se sempre, não é na queda, não é no momento de fundo que você vai sair da posição que você vai vender. Para isso, você vai esperar pelo menos um repique. Ai, goste, mas está caindo, estou desesperado, vai cair mais. Eventualmente, vai repicar. E aí, é nesse repique que você vai tomar a decisão de sair. Então, muito cuidado, eu estou vendo muito pânico, muita capitulação no mercado com esse desespero desenfreado. Nossa, eu tenho que vender minhas posições, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. tome um pouquinho de cuidado, espere o repique. E principalmente, hoje não é dia de fazer absolutamente nada no mercado, hoje não é dia de tomar a decisão, porque amanhã, menos de 24 horas, nós vamos ter muita volatilidade, nós vamos ter payroll. Então, é um dado que traz muita volatilidade para o mercado e lembre-se, nós estamos com o Bitcoin no melhor lugar para o institucional, um lugar onde a gente tem muita liquidez. Então, cuidado para não ser essa sardinhada que tem suas posições liquidadas. Veja que nas últimas 24 horas nós tivemos 115 milhões de dólares liquidados. Isso aqui não é stop, pessoal, é liquidação. A corretora foi lá e fechou a ordem do camaradinha. Eu até hoje não entendo como tanta gente consegue ser liquidada no mercado futuro, principalmente porque acho que isso aqui talvez é jogo de sorte e não de estratégia, mas enfim, então cuidado para não ser esse tipo de gente. Hoje não é dia de tomar decisão, espera a volatilidade acontecer amanhã, porque a sua tomada de decisão a sua análise tende a ser bem mais assertiva. E outro ponto de curiosidade aqui na parte quantitativa, pessoal, é a taxa de financiamento. Veja que a taxa de financiamento do BTC em muitas corretoras, como por exemplo a Buybit, a BitGet, já está inclusive negativo. O que significa isso, pessoal? Significa que a gente está tendo uma pressão vendedora no mercado derivativos muito grande e com isso a gente tem um descolamento do preço no spot, que é o preço real do ativo, com o preço do contrato no derivativos. Então mesmo que, por exemplo, aqui a gente analise que o LSR das operações de futuros na Binance esteja 3.18, significa só que é o número de contas, mas não necessariamente o dinheiro, tem muito dinheiro sendo alocado em venda, eu estou tendo muita pressão vendedora nesse momento nos contratos derivativos e normalmente o mercado faz o contrário, então se eu tenho muito dinheiro ou muita gente para um lado, a gente tende a ir para o outro. Então a taxa de financiamento percebam que ela está indo contra o LSR, o LSR está me apontando que tem mais contas em long, mas não necessariamente que a gente tenha a mesma pressão, o mesmo dinheiro alavancado em long. Então eu estou vendo que realmente a gente pode estar vendo um certo pânico, o pessoal já talvez comece a shortar um pouquinho mais, então eu estou bem curioso para esperar amanhã a divulgação do payroll para ver a liquidação acontecer, seja por lado dos comprados, seja pelo lado dos vendidos. E lembrando sempre, se você quer operar nesse mercado, ter consistência no mercado, seja no spot, seja no futuro, o mais importante é sempre o gerenciamento de risco. De nada adianta você ter o melhor setup de compra, o melhor setup de venda, comprar fundo, vender topo, se você faz isso sem um gerenciamento de risco correto. E também, se você não deixar um like nesse vídeo e se inscrever nesse canal. Muito obrigado por assistir e tchau!